salve salve rapaziada beleza estamos de volta aqui naquele rolezinho de Buenas belezeira tá chegando aí eu deixo aquele like, se inscreva hoje nosso role estamos aqui com nosso brother Utsuda GSX-E750 hoje é só o Utsutsu e eu naquele rolezinho de Buenas belezeira e é isso aí, vamo que vamo só vamos é, tô curtindo demais a GS cara, pensa numa moto confortada confortável demais na rodovia cara pra ver se vai e vem aqui na Utsuda é o que mais tem né que é que é essas ondulações né essas imperfeições que tem na pista e cara, quando ela passa assim ó na valeta ou na imperfeição da rodovia você vê o tanto que ela é confortável mano o tanto que ela é confortável mano as carretas, ah vixe mano, três carretas uma passando a outra carretas aqui meu amigo do céu tá lá sem chance meu amigo aí aí moeu o pé do frango essas carretas aqui meu amigo sem jeito carretas caeta de cana ali tá meio lerdiano né também o tamanho, o peso que é né aí acaba que atrapalhando meio que o fluxo caminhoneiro já tá dando seta que já vai voltar pra faixa da direita que eu tenho que esperar ele fazer outra passagem sem chance baixar no meio aí cê tá doido recomendo ninguém fazer isso viu rapaziada muito perigoso cê tá doido olha a retomada dela de quinta ó cara cê cê dá a mão ela responde instantaneamente cara potência conforto que essa moto tem cara é inacreditável eu tô de sexta a 135 vou dar a mão pra vocês verem pressão rapaz do céu velho olha a retomada mano dessa moto cara de sexta marcha cara é inacreditável a força que essa moto tem cara é inacreditável pode tá em rotação baixa rotação alta ela responde do mesmo jeito é é rapaziada essa nate da suzuki aqui é problema é problema é problema você dá a mão você dá a mão ela responde com força é um perigo 140 na subida de sexta com a mão que isso que que isso é inacreditável a força dessa moto é inacreditável mas é isso aí rapaziada vou falar sempre pra vocês aqui um pouco mais do que eu tô achando da da GS por enquanto eu não achei nenhum ponto negativo ó sexta mano do céu que isso é inacreditável a força dessa moto cara mas é isso aí rapaziada eu vou ficando por aqui pro vídeo não ficar muito longo se gostou já sabe deixa aquele likezão se inscreva nessa moral belezeira e é isso aí a rodovia tá lotada não dá nem pra dar uma estincada mas quando der a gente grava pra vocês aí belezeira é isso aí fiquem todos com Deus até o próximo vídeo valeu e